Oh Deus, sei que era a droga, foi boa Eita porra, não tem isso? Bora lá Pessoal, vamos jogar junto, senão a gente não consegue fazer a meta Saque! Dinheiro pode ser assegurado através de contratos, pilhagem e alvos Vamos ir na vila militar mesmo aqui Eu digo pra gente aterrissar ali Eu vou cair na vilinha aqui, tá? Vou cair no verde ali Vixe, tá mó galera aí, moleque Uma equipe inimiga tá te caçando, fica alerta Inimigo chegando na AO Solicitando o voo de Recon Vante entrando na AO Vante inimigo acima Ataque de dispersão aliado iminente Aviso, ataque aéreo de precisão a caminho Vixe, os caras tão louco, os caras tão me caçando furiosamente Vante chegando na área Ataque de dispersão aliado iminente Acertaram, me acertaram Aqui! 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 Aviso, vante sem combustível RPB pra reabastecer O alvo parece ser hostil Os caras já caem a metralha, ó Pera, irmão Inimigo chegando A direita, a direita Droga! Justiça pra Rotsigur Vai, cara, é marcado! Ah, morrer pro mesmo cara O cara tá com a mochilona nas costas, velho Ah, merda, tem cara aqui Os caras tão dentro daquele quadradinho da vila que eu caí lá A gente tá lá Tem três, quatro caras lá dentro Olha isso, o maluco mata pra caralho, velho O que tá de preto Puta que pariu Dois aí? Dois aí? Vai para frente aí Pro outro lado, suba o ponte Volta a vila Ataque de dispersão aliado iminente Inimigos fogo ali! Inimigos fogo ali! Tem os mochilão comigo aqui Vem aqui, vou de volta A vitada no alto Carinha só colocou a cara para fora e me derrubou Carinha só colocou a cara para fora e me derrubou Fala Caraca, eu gosto de tirar as minhas vinhas os cara não percam Caraca Tem os mochilão comigo aqui Tem os mochilão comigo aqui Estou procurando a ele lá embaixo Vem pessoal, vem vem vem, cai comigo aqui Tem dinheiro para caralho Inimigo chegando na AO O contrato falhou, o tempo acabou Alvo ali Alvo parece ser hostil Alvo ali Tem dois no balcão lá que eu marquei Mano, estou com muito dinheiro cara Quer dizer, muito dinheiro Parecia ser um mochilão Parecia ser um mochilão da puta Derrubei um lá no balcão, no balcão, no balcão Tem um alvo ali Tem um alvo ali Aqui nas costas, vamos Alvo ali Alvo ali Chamei o helicóptero aqui Atacando atirador Inimigo chegando na AO Ó, dá cover aqui velhinho Avisado no alto Tá descendo no balcão lá hein Já depositei hein Derrubei, derrubei Ai, tomei aqui velho, tomei aqui, tomei aqui Fui atingido Caralho, a mira do cara é uma caverna Você já virou isso? Uhum Eu tenho também Caralho, não tinha visto não Caralho, a mira do cara é uma caverna Que cara é fita nem Não nas costas Aqui é Estou de volta 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 Ficou em baixo Tem f*** a arma aí Alvo palha o inimigo chegando da hora do oi 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 foi mal que eu ia te rila é esto não Ele me finalizou, relaxa Atacando Atacando Aqui em cima de mim Posto Caraca, vocês estão desgastando Chocando ainda, não estamos nas costas Putz Dois de guardinha dentro da casa Patrulha inimiga Tem dois Patrulha inimiga Estão em cima do bando do lado da porta Estão os dois do lado da porta Hostil chegando na área Olha a casinha aí do lado Cuidado Alistado no alto Inimigo chegando na A.O Tá em cima de mim aqui Estão vendo um Pessoal Vou cair numa compra aqui Vou cair numa caixinha aqui de bagulho Vou cair aqui Vou lá naquele bagulho verde lá Aqui lá deve ter dinheiro né Pode eu morrer tem um lá dentro Tá rilando Tá rilando Tá rilando Cair aqui onde eu tô caindo pessoal Acho que tem as casas Tá tudo fechado aqui Tá lá dentro Peguei Ave Maria Cai aqui comigo Cai aqui comigo quem for voltar Que eu tô com dinheiro Tô com 169 mil aqui Tinha uma granada Onde eu caio Onde eu tava Porra Quem voltar Volta aqui onde eu tô Lute Vai Fica vivo Ranceta Tá no segundo Pessoal Tá no segundo Não é melhor a gente cair em outro lugar Pra fazer outros Lute Pronto Pronto pra luta Pogando Pogando A frente Ah mano para Pogando Os caras Pogando 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 Ah Pogando Pogando Lembre Pogando Pogando Inimigo chegando na A.O. Tem um cara aqui, viu? No carro tem um, no carro tem um, no carro tem um, no carro, Fragar, no carro, na top. Se consegui, dá pra me rilar, Fraguinha. Tem um cara vivo ali ainda, ó. Boa. Vamos matar aquele corma ali. Caramba. Meu. Tem um outro lugar pra ver? É só tirar os que tem mais grana. Ah, tá. Ah.